Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Makusuyama que se desloca para mais uma ocorrência em nosso município. É noite, o Corpo de Bombeiros em plantão vai em direção a essa ocorrência. Nosso Motolink vai acompanhar o trabalho desses valorosos homens e mulheres que estão a serviço da comunidade. Lembramos que o Corpo de Bombeiros se encontra com o novo comando e o nosso Raul Makusuyama vai falar um pouquinho enquanto a ambulância se desloca a respeito dessa troca de comando. Afirmativo Marconi, a troca de comando aconteceu, deixa de atuar o comandante Demoraes e passa a ser responsável pelo CGBM, Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo aqui na cidade do Rio de Janeiro, na região serrana. O oficial Vitor Leite da Silva, uma pessoa extremamente qualificada para a função e graças a esses profissionais, graças a esses homens e mulheres do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro e do Brasil pessoas conseguem mudar situações difíceis as quais são colocadas em alguns momentos como é o caso agora à noite onde viaturas do Corpo de Bombeiros buscam ajudar um veículo que capotou aqui na RJ 116 Marconi em Muri. Raul Makusuyama, a vanda do bairro Santa Terezinha, diz que acompanhou a reportagem da troca do comando em que você realizou no sexto GBM e ela pergunta o que você sentiu do novo comandante e quais são as metas. Bom cara, telespectadora Sandra, nós de Nova Friburgo podemos insistir bastante honrados, né? Porque as várias situações que envolvem esses homens e mulheres são situações positivas e a partir desse novo comando que fica a cargo da pessoa do oficial Vitor Leite da Silva, nós teremos aí mais dias de tranquilidade, mais dias e noites de serviços prestados aí com qualidade, com afinco envolvendo a todos esses homens e mulheres dessa instituição tão importante aqui no município e na região. Telespectador, então, vai acompanhando o deslocamento do Corpo de Bombeiros para essa ocorrência. Informações que chegam e trazidas pelo nosso Motolink, houve um capotamento na RJ 116 na altura do distrito de Muri. Telespectador, através das imagens do nosso Raul Makusuyama, percebe que a RJ 116, pelo menos nesse trecho, não está muito movimentada. Mas agora a gente já acompanha o engarrafamento naturalmente provocado por esse acidente, o que leva a crer que há uma interdição ou a via está operando, siga e para. Raul Makusuyama. Bom, Marconi, chegamos ao local do acidente, situação confirmada e a via está fechada nos dois sentidos, porque o capotamento fez com que o veículo ficasse atravessado na pista. Existem várias equipes aqui do Corpo de Bombeiros no local do acidente e também o pessoal da rota, que é responsável por esse trecho. Nesse momento fazemos imagens e levamos essas imagens pelo sistema RCA a todos os aparelhos de televisão do município de Nova Friburgo e também pelo portal Nova TV através da internet. Temos essa imagem de um veículo Gol de cor branca capotado e existiam seis pessoas dentro desse veículo, Marconi, sendo que três eram crianças e esse veículo é oriundo da cidade de Itaboraí. Ele veio a Friburgo, essa família veio a Friburgo e estava voltando para a sua cidade. Raul Makusuyama, qual foi a motivação desse acidente? Bom, Marconi, a princípio o condutor do veículo perdeu o controle do mesmo em uma curva e acabou capotando, atingindo uma árvore também que fica próxima aqui à via. Esse local, Marconi, nós já fizemos matérias em momentos anteriores de outros acidentes e o mais recente, o acidente anterior, foi com uma carreta que felizmente não atingiu as residências que ficam à margem da via. Raul Makusuyama, a pergunta é da Virgínia do Distrito de Muri. Se esse veículo capotou sozinho ou ele colidiu com outro veículo? Não, cara, telespectadora Virgínia, o veículo capotou sozinho, né? Houve uma perda de controle e o veículo se desgovernou, né? E sofreu aí esse acidente, ou seja, houve a capotagem. Felizmente não atingiu nenhum outro veículo e nem uma residência ou até mesmo transeuntes. Nesse momento temos imagens, né, do condutor do veículo em uma das viaturas do Corpo de Bombeiros. Existem também pessoas que estão na viatura da Rota e todas essas pessoas serão levadas ao Hospital Raul Sertan, aqui do município de Nova Friburgo. O ponto positivo, Marconi e caros telespectadores, é que não há ferimentos graves, apenas pequenos cortes e lesões superficiais. Informações, então, do nosso Motolink, que um veículo se deslocava do município de Nova Friburgo, sentido Itaboraí. Um gol bola no quilômetro 71. Nisso, acabou capotando com três adultos dentro e mais três crianças. A equipe da Rota chegou ao local rapidamente, realizou os primeiros socorros e nisso o Corpo de Bombeiros foi acionado para dar o apoio suficiente. Aí temos as três unidades móveis do Corpo de Bombeiros. Nós acompanhamos agora a troca de pacientes saindo da ambulância da Rota, se dirigindo para a ambulância do Corpo de Bombeiros. Raul Maksuyama, a Laura do bairro Ipu, pergunta se essa troca da ambulância da Rota para a ambulância do Corpo de Bombeiros, se a razão é que a ambulância do Corpo de Bombeiros é melhor equipada. Não, cara, telespectador, é porque são familiares, houve um pedido de uma das vítimas para que as mesmas fossem levadas, porque existe uma preocupação em ambas ficarem separadas, por isso acontece essa mudança de unidade. Mas elas já estão estabilizadas, não tem nenhum tipo de risco de morte e serão encaminhadas ao Hospital Raul Sertã. Nesse momento, a equipe do Corpo de Bombeiros faz a lavagem da pista porque houve um derramamento de combustível e de óleo. Existe também a presença da nossa polícia militar e a situação é uma situação delicada que envolve esse trecho. Até a chegada da Serra, altura de Teodoro, onde infelizmente muitos acidentes acontecem envolvendo veículos fora de passeio, veículos de transporte também. É necessário a atenção de todos os motoristas, temos uma bela cidade e devemos manter as velocidades compatíveis com cada via para evitar situações como essa. E também verificar a condição dos veículos antes de viajar, nesse caso existir uma família dentro. Então, enfim, muita atenção e muito cuidado em todos os momentos ao dirigir. O telespectador vai acompanhando essas imagens do nosso Motolink, são imagens realmente impressionantes, em que esse veículo bola capotou com seis pessoas dentro, três adultos e três crianças. Segundo informações do nosso Motolink, por Deus, não sofreram ferimentos graves. Por isso é importante você que está assistindo a nova TV ter o máximo de atenção na estrada, na RJ116, principalmente no trecho entre o bairro Poo e a Serra, porque há trechos muito traiçoeiros, curvas sinuosas, que podem pegar você de surpresa, causando consequências graves em termos de acidente. Então, melhor é manter a velocidade compatível, farol ligado, dirigir pensando em você, nos ocupantes do carro e também em terceiros, para que possa ter uma viagem tranquila e segura ao máximo. Afirmativo, Marconi. E agora as seis pessoas que estavam no veículo, né, são levadas ao Hospital Raul Sertã. É bom lembrar que as crianças nada sofreram, é um milagre, né, tendo em vista o grau de destruição do veículo e a situação em si, que foi um capotamento, e os adultos também serão levados para serem examinados aí no Hospital Raul Sertã. Nesse momento estamos chegando à área de emergência do Hospital Raul Sertã, aqui na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio, e essas seis pessoas envolvendo três crianças serão entregues aos cuidados do pessoal da área de saúde aqui do Hospital Raul Sertã. Aí o telespectador acompanha todo o trabalho desses profissionais, esses valorosos homens e mulheres, que estão 24 horas a serviço da comunidade friburguense. Uma demonstração que quando se trabalha com eficiência, organização e disciplina, o serviço público funciona. E a prova está aí, a prova é o 6º GBM, é o Corpo de Bombeiros, que trabalha incansavelmente em prol da comunidade de Nova Friburgo. São verdadeiros anjos da guarda Raul Marcos Yama, que estão sempre prontos, Raul Marcos Yama, a salvar. Afirmativo, Marconi. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. L vem. LVM друзs. LVM. LVM Zwego. LVM rim. Legenda Adriana Zanotto